A escalação do Santo André Entele que começa a partida com Caio número 1, Gleidson 5, Tom 21, 17 Leandrinho e 89 Tiago Cabeça, Sidão é o comandante da equipe do ABC Paulista. Vamos também com a escalação do Magnus, terceira melhor campanha no geral da competição até aqui, líder da Xaviá tem Johnny no gol camisa 1. Lucas Gomes é o 4, Danilo Barom é o 7, Ricardinho 36, Sinoê é o número 11 e tem o Ricardinho também lá no banco, treinador da equipe do Magnus. A Dib Moisés Dib em São Bernardo do Campo, vamos juntos acompanhar mais uma transmissão da Liga Nacional de Futsal com a saída do Magnus. Legal demais que você possa compartilhar também o link da nossa transmissão nas suas redes sociais e assim eu tenho certeza que muitas outras pessoas, os seus contatos vão saber que tem bola rolando e vem chegando aqui o Santo André Entele. Linda Finto, chute o gol! Tom! Gol! Para apresentar o cartão de visitas no começo do jogo ainda, Tom, camisa 21, na jogada pela esquerda carregou, bateu, bola cruzada na diagonal, Johnny tentou a defesa, não conseguiu e o Tom faz o gol que abre o placar na cidade de São Bernardo do Campo, diz aí Falseta. Aumentou a confiança da rapaziada na equipe do ABC, olha lá a bola batida! Gol! Do Leandrinho do Santo André Entele que faz um começo de jogo fantástico! Dois para o Santo André Entele, zero Magnus, o Santo André ligadíssimo na falta batida, Leandrinho coloca no fundo da rede, bola no fundo do gol, tá lá! Na repetição teve um desvio ainda! Mais uma chegada de ataque do Santo André Entele, tentativa de pontada pela esquerda, acabou perdendo a bola, contra-ataque armado, Magnus quase chega para o gol de empate, boa defesa do Caio! Tentando diminuir, restando ainda 15 minutos e 12 segundos, vem a cobrança ensaiada, Danilo Barão com liberdade, fez a finta, bateu! Defesa maiúscula do Caio! LNF TV, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online! Umbro, sala Z, incendeia o jogo! É a tecnologia levando também o futsal para você, que jogada bonita! Defendeu de costas o Caio! Olha aí a participação do Leozinho, inverteu, que chance! Bateu o Rodrigo de novo, Caio fecha o gol, mais uma defesaça do Caio! Olha a repetição, que jogada bonita, levantamento na medida, bola invertida pelo Leozinho! Está desperdiçando, vai fazer falta, viu Rafa? Olha lá, mais uma chegada! Charopinho tem a oportunidade, bateu no ângulo, tem gol! Gol do Charopinho, enchendo a rede! Gol do Santo André Entele, gol maiúsculo do Camisa 7, bateu bem demais! André Entele mandando jogos em São Bernardo, começa o segundo tempo, vamos nessa, vamos juntos! Bola rolando! Participa da jogada, é Lucas Gomes, deixou com o Johnny! Jogada aberta pela esquerda, boa movimentação, gol aberto, toque o gol! Lucas Gomes! Gol! Gol do Magnus! Ótima jogada, o coletivo funcionou, o gol ficou aberto, Lucas Gomes, deu só um tapinha diminuindo! E vai tentando ficar com a bola, Lucas Gomes não conseguiu, bola batida de longa distância! Tiago Cabeça! Gol do Santo André Entele, quando o Magnus dominava o jogo! O Tiago Cabeça, numa atrapalhada da equipe do Magnus, aproveitou, bateu da quadra defensiva e colocou no fundo da rede! Pelo aspecto de nos surpreender, eu quero dizer! E rapaz, olha o Charopinho roubou, ajeitou, achou cebola! Gol! Israel! Recebeu do Charopinho! Chegou tocando, já escorregando, mas ainda assim numa boa, tocou legal! O mesmo do Charuto, olha lá o contra-ataque armado! Israel, limpou, vai fazer, bateu, tem gol! Gol! Do Santo André Entele, o sexto gol numa goleada fantástica do time do ABC! Israel! Escapou do Johnny! E fez a bola morrer no fundo do gol! Da ótima partida que faz a equipe do Santo André Entele! E que vai chegando de novo ao ataque na busca pelo sétimo gol! Boa finta, bola aberta, Charopinho! Na cavadinha! Gol maiúsculo! É disso que falamos, que gol espetacular! Charopinho! É coisa de quem conhece! É coisa de quem sabe! O Johnny tentou a defesa e ficou ali! É fim de jogo no ginásio Adib Moisés Dib em São Bernardo do Campo!